Dura missão, música, interprete Almig Neto e Marquinhos Santana, compositor Almig Neto, tom lá maior e música da sequência de número 4. Dura missão, música, interprete Almig Neto e Marquinhos Santana, compositor Almig Neto, as promessas com o tempo passando, se esquecer foi contra a missão, eu sempre me livrar, com essa preocupação, caixão. E assim, se eu te encontrar com você, quero, quero trazer, dizer, estou recuperado, como enquanto do novo, já me fiz o seu passado, a verdade dos momentos felizes, na vida que eu tive, é seu lar de atingir. E assim, se eu te encontrar com você, quero, quero trazer, dizer, estou recuperado, como enquanto do novo, já me fiz o seu passado, a verdade dos momentos felizes, na vida que eu tive, é seu lar de atingir. Lutei para encontrar, o que possa curar, para ser caminhar, essa chave, meu peito de Deus, lembro-me da visão que se fez, e não deu pra esquecer por mim, é só sinceridade mentira, cuidando por você. E assim, se eu te encontrar com você, quero, quero trazer, dizer, estou recuperado, como enquanto do novo, já me fiz o seu passado, e assim, se eu te encontrar com você, quero, quero trazer, dizer, estou recuperado, como enquanto do novo, já me fiz o seu passado, já me fiz o seu passado, a verdade dos momentos felizes, na vida que eu tive, é seu lar de atingir. E assim, se eu te encontrar com você, quero, quero trazer, dizer, estou recuperado, como enquanto do novo, e assim, se eu te encontrar com você, quero, quero trazer, estou recuperado, como enquanto do novo, já me fiz o seu passado, a verdade dos momentos felizes, na vida que eu tive, é seu lar de atingir. A verdade dos momentos felizes, na vida que eu tive, é seu lar de atingir. Valeu! Aquele solo que faz... Na segunda parte... Esse solo, ele sai de Mi menor... A nota de Mi menor aqui, ó... Da quinta de Mi menor, que é o Si. Sai do Si... Cada nota dá uma batida para baixo e para cima, ó... Que fica duas, né? Uma, duas, aí, ó... O Lá... O Sol... Sol bemó... Mi... Ré... Ré bemó... Lá... Ou Si... Desculpa... Lá... Sol... Sol bemó... Mi... Ré... Você pode perguntar, ó... A escala de Lá... A música em Lá, a escala de Lá, o Sol é sostenido... É... Mas tem que dar o Lá... O Sol aqui, ó... Essa descida... E aqui a mesma coisa... Porque... Aqui a gente está... Nesse momento aqui... A música está em Mi menor... Um acorde de Mi menor... E o acorde de Mi menor... A terça aqui, ó... É o Sol natural... Então a gente tem que considerar o acorde... Bater no Sol natural... Para que a gente entre em harmonia... Com o acorde... Entendeu? Então é Sol mesmo, natural... Não é Sol semido não... Aí eu volto do lado de novo... Cangadangadangadangadang... Vou fazer isso subindo também... E... Isso aí é na segunda parte da música... Se você não reparou... E ela sai... A partir do terceiro acorde... Entendeu? Você pode vir arpejando aqui o Mi menor... E aí sair descendo... Valeu, bons treinos!